O santo nome de Jesus, a mão da despertação, vem aceitar a Jesus Cristo, que esta próxima redenção, Ele trabalhou na arca, e o seu povo guardou, e os ímpios pereceram, destruídos pelo Senhor. E os ímpios pereceram, destruídos pelo Senhor, porque não tem mais Noé, nem a arca existe mais, Jesus deixou pra salvação, o Evangelho da Paz. Jesus deixou pra salvação, o Evangelho da Paz. Glória a Deus, o hino bonito. Deus da altura e paz na terra. Isso aí é outro hino antigão, né, que a mãe cantava lá na igreja no sertão, né? É, é. Lá no sertão tinha negócio de bateria, era só um sanfonazinho, né? Tinha sanfona. O irmãozinho que tocava sanfona, né, como era o nome do irmão. É, chamavam ele Chico do Cé. Chico do Cé. O pai dele era de Chico do Cé. E quem era um que tocava a beca? Não lembro mais nada. Era o Hermós que o homem falou? Parece que era o Hermós. Irmão, irmão. O irmão da Rebequinha. Uhum. É. Era só esses dois instrumentos? Não era. Mas era glória de Deus, né? Glória, era glória de Deus, e era animado, era bom. Fogo de si, hein, mãezinha? Glória. Amém. Amém.